Carota, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre os outros Você é artista de cinema E vou ver o Harden lá Ai meu Deus, de novo! Chuazeros! 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 Eu não sei, eu não consigo de novo! É isso aí! Chuazeros é o seguinte, se você não entendeu essa dica aí Que a gente colocou no começo do vídeo Se não entendeu, vai entender agora Mas se entendeu, já está pulando que nem nós na sua casa Que quer chuazeros, chuazeronato Que está sempre com a gente, torcendo por nós Você já entendeu que o Chua vai mais uma vez esse ano Para Los Angeles Para o lançamento do Harden Vol. 2 E para o Jogo das Estrelas Sai correndo? Não, dá Ai, o Chua é tão legal Tô com vontade de chorar Você tá preparado, Brunão? Pra encontrar o Harden? Dar beijo na barba dele? Nunca, nunca tô preparado A gente tenta fazer crescer essa barba, mas como é que faz? Inclusive a Gabi sabe, como é que eu fiquei ano passado, Gabi? Foi, você ficou tenso, você ficou tenso Não conseguia nem comer As pessoas não sabem disso Mas esse ano? Esse ano eu também não vou conseguir de novo A galera também, se fosse ver o Harden também ia ficar como? Isso Acho que a galera ia estar tranquila, vou chegar no Harden Calma, calma, vou fazer um parênteses Nós não vamos ver o Harden Nós vamos para o lançamento do Harden Vol. 2 Se Jesus abençoar Jesus Jesus tá com a barba igual a do Harden Ele vai falar uma Ele vai levar nada mais, nada menos que Ae! Olha só os efeitos especiais. Mas eu quero que você explique isso aí. Por que só a minha pessoa, pai? Eu tô muito feliz que o Shoah vai mais uma vez postar game. Eu, como eu tô lá no Coringão, os treinos estão pegados. O Bruno tá comendo mel. Vamos, vamos, meu time, vamos! Vamos, meu time! Tá demais, não vou poder ir. Assim, por um lado, eu não teria um problema se eu fosse. Eu não ia voltar. Eu ia ter que sair do bairro. Eu ia ficar lá, né? Eu ia ficar escondido. Existe essa possibilidade ainda também. E aí, Gabi? E você, Gabi? Eu não vou com motivos óbvios, Deus! Mas não estarei lá! E aí, sobrou pra quê? Pra quem? Então, já vou dar dica, já siga a Carolina no Instagram, já siga o Bruno no Instagram, siga o canal Shua, porque eles estarão lá em primeira mão. Deus abençoe, Deus é Pai, Deus é Poderoso. Invadindo a Califórnia. Invadindo a Califórnia. E tem um detalhe muito importante. Tá vendo esse tênis aqui bonitinho? Que vai estar nos nossos pés, vai estar no pé do Harden. Ele pode estar, sabe aonde? No seu pé. Uou! Uou! Mentira! Conta mais! Eu vou contar mais, mas é simples. Eu vou contar tudo no Instagram do Shua. Então, amigo, corre lá no nosso Instagram, siga o canal Shua, se você quiser ganhar essa... Dádiva! Essa dádiva, essa coisa linda e maravilhosa. Você colocar mais pertinho pra vocês terem uma noção de quão lindo ele é, gente. Esse aí vem com jogo, viu? Vem com step back. Já vem com tudo. Se a perda coloca, já melhora. Você segue o Instagram do canal Shua, que lá vai ter toda a mecânica pra você ganhar. Todas as regras. Tá? Todas as regras. Segue o Instagram do canal Shua, pra você ver tudo sobre Los Angeles, sobre All Star Game. Segue as minhas redes sociais. Segue as redes sociais da Carol. As redes sociais da Carol estão aqui, porque a Carol vai estar lá com a gente. Carol da Kalinka. Eu e a Carol. Vai estar também o Fernando Medeiros, vai estar também o Rafainha Bausa. Então, segue pra você saber tudo o que vai estar acontecendo lá. Não, eu quero prometer coisas. Eu quero prometer, por exemplo. Promete, promete. Que eu não vou matar o Bruno. Não vai? Não vou. Duvido. Vai ser story. Vai ser o que mais. Vai ser estreita com a Carol, com a Carol. E se você encher o saco de ver Los Angeles e São Paulo, que a gente vai estar aqui no baquetim, você vê no nosso Instagram, que também vai estar bem legal. A gente vai perseguir pessoas na rua, a gente vai perseguir jogadores, a gente vai gritar o nome deles. Quando vocês vão, quando vocês chegam, pra eles saberem. A gente vai amanhã, dia 14. Então, já começa, a partir de agora, já entra e segue. Já entra, já segue todo mundo, já faz tudo o que você precisa fazer lá nas redes sociais dos nossos canais. Tá bom? Então tá bom. É bom disso, né? Obrigado. Vamos, João, mais um ano, caralho! Vamos! Pode mandar um recado pros Reis desse time? Pode. Segura! Toma essa! Ah, eu quero deixar um recado pra todo mundo que falou pra mim. Ah, Bruno, você tem que se redimir, que você falou do último rodada da NBA, porque você falou que o time do Cleveland ia ficar uma porcaria. então eu estou indo diretamente a Los Angeles. Encontrar o LeBron lá na quadra, pra pedir desculpa pelo que eu falei no último rodada. Ai, vocês me matam. Vocês são muito engraçados, pessoal, os seus comentários. Reclamações, comentários maliciosos, coisas ruins que você tem pra falar pra gente, vocês podem mandar direto pro Instagram do Joane Stomini. É verdade. Ele vai lidar com essa parte, tá bom? Da comunicação. Ah, e vai ter 3x3 sim lá! E se zoar, vai ter mais 3x3 no próximo All Star Game. E se tiver gordinho, eles vão perder. Eles vão perder. Se tiver de calça jeans, já foi. Tá tudo bem, Bruno? Tá tudo bem, Bruno? Não, a gente vai ganhar. Eu posso você, mano. Eu acho que tiver. Porra, Gustavo! E aí! Vamos bola! Vamos! Partiu! Partiu! Partiu o Elen! Não, partiu São Paulo! Porra! Merda.